O que é isso? Faz um ano que eu não vejo meu pai e minha mãe em casa. Cara, a música, a gente tomou um tombo grandão, né? E acho que a nossa classe foi a mais atingida. E a gente ficou com medo, né? Tomamos um susto porque não sabia com o que a gente estava lidando, né? Referente à doença, havendo bastante notícias tristes, né? Então, a minha iniciativa foi assim, respeitar referente ao estúdio, né? Não atender ninguém, seguir o que estavam falando na recomendação, né? Então, a gente, a princípio, paramos total. Então, foi um susto porque estava muito incerto, né? A gente não sabia o que estava acontecendo e a gente ficou oito meses em casa. Cara, a primeira coisa que mudou assim, vamos dizer, mudou 180 graus, assim, tudo. Entendeu? Nós somos músicos, né? Vivemos, assim, exclusivamente de música, assim. Não temos outra, vamos direto ao assunto, assim, outra fonte de renda. Então, o que aconteceu é, primeiro, aquele susto, né? Você não sabia o que estava acontecendo. É... Travar tudo, né? Música, qualquer tipo de entretenimento, zerou, né? Cara, o nosso setor foi muito afetado, o setor de eventos, né? Todo mundo sabe disso, é bem notório. Foi muito difícil porque nós somos uma empresa que, hoje, nós temos aí 40 profissionais, aproximadamente, que dependem disso. Então, é muito complicado você ver a renda, né? De todos esses arrimos de família ser cortada repentinamente, né? Inesperadamente. Música, qualquer tipo de entretenimento, né? Eu sou atriz, contadora de histórias, moradora aqui de Araraquara, e sobrevivo de arte no interior do estado de São Paulo. Agora mesmo, eu estou gravando uma oficina, foi um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, e quero dizer que foi um grande desafio passar pelo ano de 2020. Nós tivemos que lidar com muitas mudanças e incertezas. o artista nunca teve futuro, né? Agora, gente, é o futuro mais incerto. Começou a pandemia, eu não tinha perspectiva nenhuma de tocar de novo. Estava todo mundo assustado, né? Foi um baque grande até. E aí, em uns dois meses já da pandemia, eu recebi o convite lá, forçado, na hora ali, para entrar para o Controverse. E ali a gente começou a gravar um EP, um single, e foi aí que começou a voltar, a pensar em música, porque eu estava bem animado. A pandemia aconteceu aquilo que, para todo mundo, né? De repente, acaba tudo, assim, corta tudo. Eu mesmo estava com a agenda cheia, com alguns compromissos já marcados com antecedência, outros professores aqui também, a gente está aqui na escola, e é uma vitória mesmo estar com a escola ainda aberta, ainda se adaptando, conseguindo caminhar de alguma forma. de pandemia, virou um negócio como live. Aliás, foi assim o ano inteiro, né, cara? A gente que trabalha com a música, com a produção, a gente teve que forçosamente aprender um novo jeito de gerenciar aquilo que a gente faz na vida. Ela que fez. Ela que fez. A arte de viver da arte sem pandemia já é difícil. Na pandemia foi muito mais difícil, né? E, assim, eu tive que me virar nos 30, né? Aí eu participei de um projeto chamado Agricultura, que foi uma parceria da ONG Pé Vermelho, né, lá do assentamento Bela Vista, com alguns artistas da cidade, onde a gente fazia vendas de hortifrutis, né, delivery. Isso aí me salvou bastante. Eu tenho um outro projeto que chama A Cozinha da Vó Diamante também, que a gente faz um delivery de pratos, né, de comidas e tal, que também foi uma outra coisa que deu um respiro, né? Teve as lives, né, que a prefeitura saiu na frente. E eu tive que me virar também, cara. Eu sou lutei há 10 anos, e o que salvou minha vida foi a luteiaria, né? Parou com o estúdio, mas a gente tinha que trabalhar de alguma maneira. E a gente teve que aderir também o protocolo sanitário, com o que é o álcool gel, né, a máscara. Pela minha sorte, assim, eu também tenho outra profissão, né? Então eu pude conciliar essa parte e conseguir fazer as coisas funcionarem, né? Aí agora, aqui há uns 3 meses, 4 meses, assim, já tenho voltado ao fluxo do estúdio, porém, 30% do que era antes, praticamente. Há uns 8 meses, antes das primeiras aberturas e tal, praticamente com o auxílio do governo, né? E a maneira que a gente encontrou de dar uma driblada na situação, é que a gente voltou para a internet e começamos a fazer algumas coisas de casa, né? Também fizemos parcerias com outras marcas, principalmente no segmento de alimentação, de outras pessoas que a gente conhecia, que mexiam com isso, então a gente trocou, né, permuta, a gente trocou trabalho ou até divulgação mesmo para ter uma permuta de alimentação. Nós tivemos que, além do teatro, que é uma arte que a gente domina, nós tivemos que lidar com o audiovisual, né? Então, assim, é a luz, é a câmera, é o microfone, então nós tivemos que nos reinventar. Todo mundo achava que ia demorar dois, três meses, que ia passar rápido, né? E, de repente, acontece tudo isso, esse ano atípico, onde a gente realmente precisa se reinventar, se reorganizar nas finanças, principalmente quando se trata do, no ramo de entretenimento, de música, né? A gente mexe com músico, o músico geralmente recebe, né, na semana, já gasta, já vira esse dinheiro, né? É um movimento que nós que vivemos desse setor e sabemos como é, mas acho que é um ano de aprendizado, é um ano de amadurecimento, é um ano de reinvenção. É o que eu falei no começo ali, que é o bom que a gente não pensava se ia tocar de novo ainda, né? Só que agora a gente tem que esperar, tipo, os campeões agora só tocam com a vacina, cara. Independente de ser artista ou não, eu acho que pra todo mundo tá bem difícil esse ano e espero que a gente consiga passar por tudo isso e que as coisas melhorem em breve. Ah, isso aí, meu, pô, na pandemia eu voltei a estudar um pouco de piano, me lembrei pra dar uma estudada, fazia uns oito anos que eu não tocava instrumento, né? Isso aí, ocupando a cabeça, produzindo, mexendo um pouco nas coisas, é isso aí. 2020, eu sobrevivi, estou aqui, agora eu não sei o que será 2021, porque nós estamos no meio de uma guerra, né? Política contra a vacina, acho que virá em 2021, no final de 2021, então eu peço que continuemos tendo o apoio do poder público, né? Porque pra sobreviver de arte, porque senão realmente não sei o que será de nós. Mas foi um grande desafio passar por esse ano. Mas, sobrevivi. Eu vou continuar, porque eu tenho muito pra decorar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida não para.